Um bom dia para todo mundo. Muito obrigado por me convidar para fazer essa palestra para vocês. O Pedro é um grande amigo, a gente já tem amizade de longa data, inclusive, até contar uma coisa aqui, ele participou da minha banca de doutorado. Foi muito interessante, foi muito legal, e ele é um grande amigo que eu tenho um carinho, uma consideração muito grande de deixar externalizado aqui. E o pedido dele é sempre uma ordem para mim. Então, agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês. E eu vou apresentar para vocês sobre o mundo dos RNAs não codificantes. Falar um pouquinho sobre a importância e a relevância biológica disso. Vai ser uma apresentação mais descontraída, mais geral sobre esse assunto. Não sei se tem pessoas aqui que trabalham com RNAs não codificantes. Acredito que quem está dentro dessa área de pesquisa já deve usar bastante os micro-RNAs para, enfim, realizar uma série de processos biológicos. Mas hoje, o que a gente está percebendo, o que a gente está avaliando em relação ao uso dessas moléculas, é que elas têm um papel biológico fundamental e elas têm, inclusive, propostas terapêuticas de uso. A gente vai falar um pouquinho mais para o final, só que, adiantando para vocês, a vacina mais moderna que está em torno de nós hoje para esse tratamento da COVID, para a imunização contra a COVID, são as vacinas da Pfizer e da Moderna. Aqui no Brasil, a gente está utilizando apenas a vacina da Pfizer e a tecnologia envolvida nisso. É a utilização de uma molécula de RNA, no caso em si, é uma molécula codificante, porque ela expressa fragmentos da proteína que a gente está analisando, mas é uma tecnologia base de RNA. E eu vou trabalhar com vocês os aspectos não codificantes e mostrar a relevância biológica que isso tem e os aspectos que nos dão a possibilidade de poder desenvolver novas tecnologias, desenvolver novas linhas de pesquisa a partir desse estudo aí. Todo o meu estudo no mestrado, ele foi com base em um tipo de RNA. Vou mostrar para vocês alguns resultados aqui que eu tive no mestrado, para a gente ver aí o papel disso daí. Mas vamos começar, né? Eu sou professor também, então a gente sempre começa de uma maneira um pouco mais didática. Acredito que isso seja já bem batido para vocês, mas para uma questão de contextualização, o RNA é um componente que advém da estrutura do DNA, ou seja, você consegue produzir uma fita de RNA a partir de um molde que está contido lá no DNA genômico, e aí com base nisso, esse RNA, por sua vez, dependendo do tipo de RNA que nós estamos falando, ele vai servir de molde também para você sintetizar uma proteína. Então aí é o famoso dogma da biologia molecular, todas as espécies usam essa prerrogativa para poder fazer a síntese da sua maquinaria celular, que no caso são as proteínas. Então aí é a conversão do DNA para o RNA, do RNA para as proteínas. E isso, até mais ou menos no ano de 2000 para trás, o que se acreditava efetivamente é que as moléculas que tinham grandes efeitos no nosso organismo e que eram, de fato, as mais importantes, eram as proteínas. O RNA, ele servia basicamente como uma etapa anterior de produção dessas proteínas, então no caso ele teria mais uma função, digamos assim, de gerar os componentes que são importantes para o nosso organismo. E até então, considerando o sequenciamento do genoma humano, nós tínhamos ali, acharam que iam ser capazes de identificar todas as doenças, todos os problemas de saúde, sabendo a sequência do DNA, e foi um grande, foi um desapontamento muito grande, porque só o fato de você saber essas sequências não significou muita coisa. E até naquela época, 97% de todo o genoma, ele não representava absolutamente nada de produção funcional, pelo menos era o que? Era o pensamento da época. Apenas 3% gerava os componentes funcionais que eram as proteínas, então apenas 3% do genoma era considerado genes codificantes que se geravam RNA, e esse RNA, por sua vez, o RNA mensageiro, gerava ali as proteínas. Mas a gente tem também os RNAs não codificantes. Quando eu falo não codificante, automaticamente eu estou falando que este RNA, ele não tem estrutura para se gerar uma proteína, coisa super básica, tá? E nesse ponto, a gente coloca aí a estrutura das proteínas para dizer o seguinte, quando você fala que as proteínas, elas têm as funções biológicas que servem para geração das funções do nosso organismo como um todo, é por conta da sua estrutura complexa. Então a gente tem aí os níveis de organização da estrutura proteica, então a gente começa com uma estrutura primária, que é basicamente a sequência de aminoácidos, estrutura secundária, que é a interação dentro da própria cadeia, a estrutura terciária, onde você já começa a ter interações intracadeia, então formando os grupamentos laterais R, fazem essa interação, e em interação quaternária, você já tem aí a estrutura terciária sendo acoplada em um monte de monômeros, formando aí o seu polímero polipeptido. Dessa condição, então, por ter esse aspecto tridimensional, as proteínas vão exercer as suas funções biológicas devidas. Mas aí a gente para e se pergunta, bom, o RNA pode formar uma estrutura tridimensional assim como as proteínas? Porque, veja, essa formação tridimensional depende das interações moleculares dessas moléculas. E o RNA, com base na estrutura dos nucleotídeos que tem ali, a gente pode, sim, formar as estruturas tridimensionais do RNA. Então, o RNA, por sua vez, ele gera coisas semelhantes à estrutura das proteínas. Esse aspecto tridimensional pode e vai interagir com muitos processos celulares do nosso organismo. E, por sua vez, destes processos, você pode inibir, você pode ativar, você pode modular uma série de respostas. E a gente vai ver, ao longo aqui da nossa apresentação, vou apresentar para vocês alguns tipos de RNAs não codificantes, que eles têm interações com proteínas, e tais interações, por sua vez, vão ter uma resposta biológica profunda, inclusive até respostas, por exemplo, da geração dos membros. Tem um estudo que eu vou mostrar para vocês mais para o final, que tem um RNA longo não codificante, que ele interage com alguns componentes da cromatina, e essa interação, por sua vez, favorece a expressão gênica e a estruturação de tipos celulares em uma certa região, então tem a parte de posicionamento, é tridimensional, e outras regiões são inibidas, o que permite, por exemplo, o crescimento dos dedos, lá na embriogênese, certo? Então tem alguns tipos de RNA, os mais comuns, que a gente está acostumado a ver, o RNA ribossomal, que é o RNA responsável por dar toda a estrutura do arcabouço do ribossom, que é o agente catalisador da síntese proteica, então o ribossom tem a estrutura proteica dele de um modo geral, mas o RNA ribossomal é o agente que vai fazer toda a modulação para você sintetizar as proteínas. O RNA transportador, por sua vez, que vai trazer os aminoácidos para interagir com os códons do RNA mensageiro, é importante que esse RNA exista, e ele é grandão, ele não é só trinca de base, e sim, ele tem um tamanho significativo, e a modulação e a estrutura de cada um deles vai permitir que alguns aminoácidos se liguem a ele. Na verdade, cada RNA transportador tem o seu aminoácido específico, cada códon tem o seu aminoácido, mas você não tem o mesmo códon tendo aminoácidos diferentes. Você pode ter vários aminoácidos em apenas um RNA transportador, mas um RNA transportador, ele não pode ter vários aminoácidos. Então, por conta disso, a estrutura triglicionacional dele tem esse papel fundamental na geração desses componentes aí. Então, já temos mais uma evidência de que a estrutura tridimensional dos RNAs também tem esse papel importante, e é uma coisa já bem descrita. E tem os halos RNA aí, o que eu coloquei, basicamente, vamos dizer assim, esses elementos, eles são os elementos de transposição, que migram no genoma, vai, pula de pontos em pontos, isso tem uma origem viral também, e alguns tipos de RNAs halo, eles têm papéis biológicos importantes. E esses papéis biológicos, eles, por sua vez, podem inibir, podem ativar certos componentes, eu vou mostrar para vocês alguns resultados. E toda essa interação, ela é tridimensional. Tá bom? Então, a gente tem aí esse aspecto tridimensional, que é um, claramente, dos fatores em relação às funções biológicas dos RNAs, apesar de terem outras, né? Mas, então, tem esse aspecto aí. Outra coisa importante, que isso já faz um certo tempo, esse artigo, ele é de 2012, que a ideia central era, basicamente, fazer o seguinte, era a seguinte pergunta. Bom, nós conhecemos o genoma humano, mas, apesar de nós conhecermos o genoma humano, isso não trouxe a nós informações sobre a maior parte das doenças, não trouxe para nós as informações de como os sistemas biológicos interagem, e o DNA lixo, que eles, né, o junk DNA, que se colocavam na época, né? Falava, bom, tem alguma função? Porque não é possível que você tenha apenas 3% do DNA genômico servindo como componente para a estruturação do arquétipo biológico como um todo, tem o aspecto primitivo ali da estrutura biológica da célula, e os outros 97% apenas servir como posicionamento, ou seja, você tem aquela quantidade absurda de estrutura, só para ocupar espaço, né? Parece meio contraintuitivo. E decidiram montar um consórcio, né, para fazer uma análise integrativa de todo o genoma humano. Eles batizaram isso de ENCODE. Isso foi em 2012, 2013, mais ou menos, faz um certo tempinho. E o ENCODE, ele tinha uma seguinte finalidade, buscar, ao longo do genoma humano, funções que estão presentes lá no DNA. Ou se o DNA pode, de alguma sorte, né, desencadear funções biológicas. E aí tem esse textinho aí que foi extraído do artigo. Ele fala que a grande maioria do genoma humano, ele vai participar de, pelo menos, pelo menos, uma via bioquímica envolvendo RNA, ou a estrutura de cromatina em um evento de, pelo menos, um tipo celular. Ou seja, então aqui a gente já muda um pouco o paradigma, né? Se antes era 97% que não tinha função, 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 assim, digo, apenas de estruturação, hoje, 80% do genoma, ele tem função biológica ativa predominante. Predominante. Então, dentre essas funções, desses 80%, aí a gente começa a fazer as derivações. Então, os RNAs não codificantes têm uma fração. A cromatina em si tem outra fração, né, que a gente fala da parte da epigenética, né, Então, as alterações de cromatina podem modular a expressão gênica de um jeito inacreditável, e a gente está vendo cada vez mais que a epigenética, ela tem um fator determinante para as condições biológicas, e eu vou mostrar alguns resultados aqui para vocês. Isso foi um achado muito interessante, muito interessante mesmo, é um consórcio gigantesco de pesquisadores, é um trabalho bem completo, bem complexo, mas que mostra para nós que o genoma tem funções muito além daquilo que se acreditava lá no ano de 2000. Tem muito mais coisa. E os RNAs, eles enquadram nesse contexto. Eles entram nesse sentido de múltiplas funções. E aí dá só uma olhadinha. Eu coloquei aí uma pequena tabelinha, um pequeno diagraminha aí, falando sobre alguns tipos de RNAs. Então, se você for pegar pessoas da graduação de um modo geral, na minha época, a gente estudava basicamente RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossomal. Basicamente esses três. Mas a quantidade de RNAs que existem são muitos. Tanto é que eu cheguei a procurar alguns outros trabalhos em relação à quantidade de tipos de RNA, e assim, a lista é enorme. Então, eu peguei uma pequena fração. Eu vou mostrar um outro slide para vocês também, que já tem mais um outro tanto de RNAs, mas só para vocês terem noção. Que dos RNAs codificantes, a gente tem apenas a RNA mensageiro que geram as proteínas. Certo? Então, os não codificantes, olha a quantidade que tem. RNA transportador, ribossomal, RNA de interferência, RNAs longos não codificantes, short hairpin. E desse short hairpin, você tem os RNAs que vão atuar na parte de modulação da estrutura da cromatina, RNAs que vão atuar no reparo do DNA genômico, se tiver alguma lesão. Então, tem muitos tipos de RNAs que desempenham múltiplas e múltiplas funções. Hoje, qualquer linha de pesquisa que venha analisar funções biológicas e que dentro dessa função biológica você tem alguma correlação com funções de certos tipos de RNA, é importante colocar essa variável dentro do escopo de estudo, porque pode ser que certos resultados, eles estejam, por exemplo, eles podem apresentar modificações ou eventos diferenciados em relação às funções da própria proteína, da proteína que exerce uma função, por exemplo, de proliferação celular. Por exemplo, uma proteína que fica ativada para a proliferação, às vezes ela pode ativar, mas a proliferação para, provavelmente deve ter algum RNA ali interagindo no meio desse contexto todo. Então, você vê que a malha de complexidade biológica desses RNAs ela é gigantesca. E aqui, mais uma vez, mostrando que existem algumas integrações entre os tipos de RNA. Então, você tem um RNA não codificante mais primitivo e a partir dele você pode gerar outros. Aqui tem vários tipos de estruturas de tipos de microRNAs. Os RNAs longos não codificantes, como eu falei para vocês, os RNAs circulares, que foram descobertos também muito recentemente. Esses RNAs circulares têm um papel curioso. Eles atuam, entre aspas, podemos dizer assim, como esponja dos microRNAs. Então, para você não ter microRNA doidado na célula ali, desempenhando seus efeitos, para evitar esse boom de certos tipos de microRNAs, a célula produz um tipo de RNA, chamado de RNA circulante, para captar esses microRNAs, para impedir que eles comecem a degradar todo e qualquer tipo de RNA mensageiro que apareceu por aí. Tá bom? Então, RNAs que têm cauda poli-A, mas mesmo assim eles não vão ser traduzidos, também têm funções de inibição, os RNAs de interferência, os RNAs que vão atuar na correção do DNA genômico, enfim. Muitas coisas de RNA existem por aí, e eles têm diferentes tamanhos. E aqui a gente tem várias formas de edição. Então, o RNA, o pre-microRNA, que é o RNA primitivo, quando você gera ele, você tem várias formas de poder inibir a função deles, né? Você pode gerar outros tipos de RNA que advêm aqui também da estrutura dos pre-microRNAs, ou seja, é uma gama de complexidades e complexidades das mais grandes quando você está envolvendo os RNAs não codificantes. Eles controlam as funções biológicas tanto quanto as proteínas. Claro, ainda não se tem descrição, pelo menos desconheço essa descrição, de RNAs que podem ancorar a membrana, né? E fazer efeitos que nem as proteínas sinalizadoras de membrana. Isso eu ainda não vi, caso alguém já tenha visto, pode trazer essa informação aí pra gente aí. Mas tem muita coisa bacana, muita coisa legal envolvendo aí esses RNAs. E aí eu vou trazer pra vocês, de um modo geral, alguns tipos de RNAs, as funções biológicas que eles desempenham e trazer também algumas ideias, né? Pra quem tá pensando em trabalhar, pensando em entender um pouco mais dessa área, tá? Começar a falar um pouquinho dos RNAs de interferência, que tem começo do estudo lá com as petúnias, né? Se eu não me engano. As roxas, as petúnias roxas, as petúnias brancas, que eles viam que você produzia, se você inibisse uma certa proteína lá, você gerava cloração arrocheado. E aí eles começaram a utilizar esses RNAs, né? Na verdade, é o contrário. Existia uma proteína que gerava coloração arrocheada, tá? E eles fizeram uma transfecção dessa proteína, né? Via plasmídio, né? Na célula, na estrutura dessas flores. E aí, na hora que expressava com bastante intensidade esse gênero, ela vai ficar nem roxa, vai ficar preta, de tão roxa que ela vai ficar. Só que o que eles observaram? Ao invés de ela ficar roxa, ela ficava branca, né? O primeiro estudo foi com petúnias brancas, né? E aí foi, pegou a petúnia branca, colocou, continuou branca. Testou de novo, continuou branca. E aí, quando usaram na petúnia roxa, ela ficou ou desbotada, vamos dizer assim, né? Perdeu vários pedaços, ficou só com algumas frações arrocheadas, e algumas ficaram brancas completamente. E foi ver posteriormente que existiam os RNAs de interferência que absorviam essa informação, falaram, nossa, tem muito gene da proteína que gera a coloração roxa. Ela entendia isso como um mecanismo agressor e gerava os RNAs de interferência. Então, basicamente, esse é o mecanismo pelo qual eles vão estar atuando, né? Então, você tem ali a produção dele, todo o processo de transcrição é mais ou menos da mesma maneira em relação à transcrição do RNA mensageiro, não muda muita coisa, tá? E aí, você tem algumas proteínas que vão fazer primeiro uma pequena maturação, a drocha e a DGCR8, que são proteínas que vão iniciar a maturação desse microRNA. Então, ele é sintetizado como PRI, microRNA, que é o primitivo. Posteriormente, a drocha, o complexo drocha e a DGCR8 vão fazer uma clivagem ali numa extremidade que não está na região do airpin, que é aquele círculo ali, né? Mas aqui, das duas regiões, cinco linha e três linha, faz o corte, tem o RNA, o pré-microRNA, ele é transportado para o citoplasma e aqui, os complexos, né? Da DICER, TRBP e Argonauta vão fazer, a Argonauta vai terminar de maturar, né? Tudo isso aqui tem a ver com o complexo RISC, que tem ali as proteínas necessárias para fazer toda essa maturação dos microRNA. E a DICER, né? Que vocês estão vendo aqui, essa aqui é a bolinha azul, deixa eu fazer o apontador, fica melhor. Aí, fica mais bonitinho. A DICER, ela tem um papel fundamental nesse processo de maturação dos microRNAs. Então, vamos dizer assim, é uma proteína que vai participar de todo esse processo de maturação. E aí, tem um estudo bem interessante que foi feito pelo meu correntador, o Marcelo Mori, né? Sobre as funções dos microRNAs em relação à defesa contra o estresse e contra o envelhecimento. Ele trabalha muito nessa parte de metabolismo e envelhecimento. Hoje, ele é um professor lá da Unicamp, ele não está mais na Unifes, mas ele ainda continua trabalhando com essa parte de metabolismo e envelhecimento. É um trabalho muito interessante. Por quê? Porque ele discorre sobre duas coisas fundamentais. Primeiro, que a regulação correta dos microRNAs tem um papel crucial contra o estresse metabólico e contra o envelhecimento. Se você prejudica o metabolismo dos microRNAs como um todo, você envelhece mais rápido e você está mais suscetível aos estresses metabólicos que o nosso organismo está posicionado a ter, frente às condições da vida mesmo. E outra coisa é que essa regulação está em um tecido muito menosprezado. Isso pelo público de um modo geral que é no tecido adiposo. A gente acha que o tecido é muito... Isso não nós da área acadêmica, mas no contexto mais popular as pessoas têm pavor de tecido adiposo. Acham que tecido adiposo não deveria existir só para acumular na nossa queridíssima pochete. Isso não é verdade. O tecido adiposo tem funções biológicas tremendas. E essas funções biológicas que são desempenhadas pelo tecido adiposo são funções que servem tanto para regular o metabolismo como um todo como para proteger do estresse. O excesso de tecido adiposo claramente vai causar uma ruptura nesse processo todo de regulação metabólica, mas também na ausência completa do tecido adiposo essa regulamentação metabólica também fica extremamente prejudicada e você está totalmente inseguro contra o estresse oxidativo como um todo. Então tem que ter uma fração ali não pode ter muito mas não ter nada também não é interessante. E esse trabalho ele é muito legal porque ele mostra o seguinte ele pegou animais de 1, 3, 6 e 24 meses e foi vendo o teor de Dicer lá no tecido adiposo. Ele viu que conforme o animal vai envelhecendo a quantidade de Dicer ao longo do tempo também vai diminuindo. isso significa que a regulação metabólica dos microRNAs neste tecido está sendo prejudicada com o envelhecimento. E uma coisa extremamente interessante que você pode impedir essa evolução fazendo uma restrição de calorias. Tem alguns animais que fizeram restrição de calorias vamos pegar aqui de baixo que fica mais interessante de 12 e 18 meses. A de Lipton ou seja que tiveram uma dieta à vontade e que fizeram restrição calórica 18 meses dieta à vontade e 18 meses com restrição calórica. A restrição calórica de alguma sorte aí tem todos os mecanismos que ele mostra os microRNAs envolvidos toda a parte de sinalização eu não vou focar isso com vocês mas que a restrição calórica ela é capaz de regular positivamente a ação desses microRNAs esse processamento então você começa a controlar melhor a transcrição de genes a tradução de genes que poderiam de alguma sorte favorecer esse estresse metabólico e os microRNAs que participam desse processo a DICER é utilizada como pretexto porque é ela que faz a maturação em si na falta da maturação desses microRNAs você envelhece mais rápido e você não está protegido para você ver então a importância que esses microRNAs tem em relação a esse envelhecimento eu não vou me recordar agora qual microRNA que tinha a maior importância tal mas aí quem quiser o estudo pode mandar uma mensagem eu encaminho para vocês aí darem uma lida é um estudo muito interessante mas para mostrar uma função primordial aqui dos microRNAs contra o envelhecimento e contra o estresse metabólico outra coisa muito interessante também muito interessante também é um artigo espetacular de 2013 que ele fala que quando você utiliza alguns microRNAs para certas funções você pode fazer uma transdiferenciação de fibroblastos em neurônios e isso basicamente é suprimindo algumas funções dessa proteína aqui PTB se você por exemplo o microRNA o 1124 quando ele bloqueia a síntese dessa proteína PTB você bloqueia o processo de inibição da transformação de uma célula progenitora em neurônio então você inibe a inibição então é meio estranho a gente discutia muito isso no mestrado inibir a inibição ativa é o lógico é a base lógica então você inibe o inibidor e esse microRNA ele tem regulações muito específicas na estrutura celular porque ele tem um papel fundamental para atuar em funções biológicas em tipos diferenciados de células a se tornarem outros tipos então você vê só uma coisa importante às vezes a pessoa está com uma lesão neuronal ela sofre um impacto sofre um derrame alguma coisa assim e tem uma perda das funções neuronais e o processo proliferativo de neurônios nessa região ela fica ligeiramente comprometida mas pode ser que futuramente venham a existir terapêuticas que usem esses microRNAs para emitir sinais a essas células para que bloqueie a ação de algumas proteínas no caso que é essa PTB que faz essa inibição da transdiferenciação em neurônios bloqueando a ação dessas proteínas naquele sítio eu passo a ter uma indução de estruturas celulares primordiais progenitoras para se tornarem neurônios aqui ele conseguiu transformar fibroblasto em neurônio apenas utilizando um tipo de microRNA que é o 1124 e isso gera para nós uma perspectiva terapêutica espetacular uma coisa bem interessante também e você vê é uma regulação mediada por RNAs não codificantes não são apenas proteínas atuando outra coisa os pequenos RNAs induzidos por quebra de fita dupla ou de dupla fita o DI RNA que não estava nem naquela listinha que eu tinha colocado para vocês também outra coisa muito interessante e tem esse artigo aqui publicado na CEL que eu achei ele espetacular que eles fizeram alguns experimentos em plantas que basicamente diz para nós o seguinte as nossas células células eucarióticas de um modo geral elas tem mecanismos de proteção contra a lesão no DNA então se você tem uma lesão no DNA se der para corrigir você coloca todos os complexos de correção ali para tentar utilizar por exemplo se você tem uma quebra de fita simples só uma lesão um pedaço da fita simples você tem algumas proteínas algumas polimerases que reconhecem essa região junto com alguns complexos de correção e ele insere novamente essa região ali para corrigir às vezes se a lesão for muito extensa no DNA a célula acaba desencadeando o processo de apoptose P53 atua muito nesse processo mas se você tem uma quebra de dupla fita aí a coisa complica um pouco mais porque de onde vem a referência você tem uma região aqui eu corto essa região fora ela some qual é a referência que eu tenho para essa região ser corrigida e essa referência ela vem desses RNAs que vão se posicionar nessa região para permitir que todos os complexos interajam ali para sintetizar uma nova fita de DNA então veja você perdeu um fragmento de dupla fita e você já tinha um backup transitório de alguns tipos de RNA que podem fazer isso aí você observa aqui nessa figura basicamente o que ela diz para nós onde está em linha reta que está bonitinho aqui é uma região onde não houve lesão de DNA então aqui o DNA não foi lesionado e foi feita uma modificação aqui na estrutura da célula para que enzimas de restrição fossem adicionadas nessa região para fazer um corte duplo corte duplo cego para você arrancar um pedaço fora mesmo do DNA quando você corta essa região você começa a perceber que passam a existir RNAs de diferentes tipos diferentes tamanhos em várias regiões onde foi feita a lesão então onde foi feita a lesão você tem uma densidade desses RNA sendo produzidos ali então você tem vários mesmo para servir como molde para também inclusive validar o sistema para corrigir aquela região então você tem essa produção e existe uma proteína muito importante a DCL4 que participa nesse processo ela tem um papel de quase 40% nesse processo de correção então veja só ela é uma proteína que auxilia nesse processamento e ela tem essa função de ação desses RNAs de correção e só veja bem apenas esses RNAs apenas esses RNAs participam com 40% da função de correção qualquer lesão qualquer problema qualquer mutação nessa proteína pode prejudicar uma correção de 40% pelo menos 40% do DNA que sofre lesão seja uma lesão por radiação ionizante no caso é controlado por uma enzima de restrição então uma coisa muito importante inclusive para se pesquisar em relação às células tumorais se você tem células tumorais talvez essa proteína pode estar prejudicada ou alguns sítios desses RNAs podem estar mutados então como função diagnóstica e como função também de tratamento o entendimento da função desses RNAs também tem um papel fundamental outra coisa falando dos halos RNAs que foi o que eu trabalhei eu e o Pedro somos coautores de um trabalho que eu vou apresentar para vocês que são os RNAs transitórios que vem de elementos de transposição muitos deles são inativos então você tem várias famílias de elementos halo muitas famílias não são expressas mas existem famílias que são muito ativas no caso a família Y que foi o que a gente estudou halo Y A5 foi o que a gente estudou na época do mestrado e esses ativos eles tem uma função muito interessante dá só uma olhada aqui esse também é um trabalho que foi publicado na CEL vocês já perceberam que eu adoro a CEL e de fato eu tenho uma paixão por essa revista porque os artigos da CEL eles são assim maravilhosos eles são muito bons e coisa que tem de grande relevância são publicados na CEL o sonho de consumo de todo pesquisador pelo menos o meu é publicar um dia na CEL creio que isso não vai ser possível porque eu também não estou mais trabalhando com essa parte tanto de pesquisa mas um dia se der certo seria muito interessante mas o que esse artigo ele disse para nós o seguinte quando você tem um estresse celular você começa a produzir as proteínas Hitchock HSP que são as proteínas que auxiliam no dobramento de outras proteínas então elas são proteínas enoveladoras elas favorecem para a proteína não dobrar totalmente errado então ela permite que fique uma estrutura linear ela vai se soltando em certos pontos da proteína e a proteína vai se dobrando e quando você tem lesões para o choque térmico essas proteínas são amplamente expressas e veja só você começa a suprimir às vezes a expressão gênica quando você tem essa condição térmica porque se você passar a produzir muita proteína que está em um evento de choque térmico você pode dobrar ela toda errada isso vai causar uma lesão celular tremenda e quem vai fazer esse bloqueio vai ser um tipo de RNA que é o halo RNA eles pegaram um halo específico que é um halo de camundongos se eu não me engano era o B1 e aí conforme você vai aumentando a concentração desse RNA olha só que interessante a transcrição relativa ela vai diminuindo a transcrição gênica como um todo ela vai diminuindo e eles perceberam que esse halo muito ativo ele é capaz de formar complexos com RNA polimerase 2 RNA polimerase 2 guarda bem RNA polimerase 2 veja bem então eu tenho aqui a eletroforese de ensaio de mobilidade onde você coloca a proteína e o RNA e faz correr numa eletroforese se eles interagem eles vão ter aqui um perfil de interação e a concentração dos elementos isolados vai diminuindo conforme a interação vai aumentando você percebe que conforme você vai aumentando a concentração de halo RNA vai tendo mais interação vai tendo muita interação aqui eles foram aumentando perdão aqui eles foram aumentando a concentração da RNA polimerase e aqui eles foram aumentando a concentração de halo então você vai vendo que a interação ela vai sendo cada vez maior conforme aumenta a concentração E é uma interação de inibição. Então, aumentar a expressão desse elemento transitório inibe a RNA polimerase 2. Mas você pode até se perguntar, bom, mas não é a RNA polimerase 2 que faz a síntese dos RNAs? Será que se eu inibir ela, eu vou inibir a própria produção desse elemento? Aí que tá. Esses elementos, eles não são sintetizados pela RNA polimerase 2. A maior parte dos RNAs não codificantes, eles são sintetizados pela RNA polimerase 3. Então, veja, a gente tem uma isoforma diferente da RNA polimerase pra fazer com que você tenha frações de tipos de RNAs diferentes pra desempenhar diferentes funções. E aqui é o trabalho que a gente publicou. Eu, o Pedro e mais os coautores, tá? Três grandes amigos, né? O Pedro, o Michel, o Marcelo, o meu coorientador e o Ronaldo foi o meu orientador. Basicamente, esse trabalho, a gente viu a função de um tipo de RNA-AT, RNA-ALO, que é o ALO-Y5, tá? Na ação de uma proteína extremamente importante pra várias funções biológicas. Não só controlar a pressão, mas sim N funções, que é a enzima conversora de angiotensina. Olha só que coisa interessante. Nós já sabemos que existe uma variação genética dessa enzima em diferentes pessoas que a gente chama de polimorfismo de inserção e deleção. Então, como nós temos dois cromossomos em relação a isso, você pode ter, você pode ser homozigoto pra inserção, e a inserção é esse fragmento do ALO, como pode ser a deleção, você não ter esse ALO aí. Uma coisa curiosa, que esse ALO, ele tá presente numa região intrônica. Pra quem não conhece, não sabe o que é o intron, o intron é região que você não codifica, você elimina ele quando você faz o splicing do RNA mensageiro. Então, é uma região que não é codificada. Então, esse elemento, ele não entra pra sintetizar a ela. Ele tá dentro do intron, é um segmento intrônico. Só que, por mais que ele seja um segmento intrônico, de alguma sorte, a presença dele fazia com que a atividade da ECA caísse. A atividade, então, dessa enzima fosse lá pra baixo. E, obviamente, se você tem o heterozigoto, o homozigoto, a atividade cai bastante. O heterozigoto é intermediário. E a deleção, homozigoto pra deleção, ele tem a atividade mais alta. Então, sabia-se que era atividade, mas como isso atuava? Ninguém sabia. Tinha algumas premissas iniciais que isso podia mexer na cromatina e tal, mas, ainda assim, era algo muito relativo. Então, o que nós fizemos nesse trabalho? Nós expressamos esse elemento na célula. Pegamos alguns modelos celulares que serviram pra nós e fizemos a expressão desse elemento. E uma coisa que a gente percebeu, que esse elemento que tá inserido na ECA, ele é diferente de, basicamente, todos os halos Y1A5 que estão presentes em outras regiões. Falta-lhe 11 pares de base. Quer dizer, ele tem 11 pares de base. Se você comparar o da ECA com o resto, somente a ECA tem esse elemento com 11 pares de base. Uma coisa muito curiosa. E esse 11 pares de base, por incrível que pareça, foi uma coisa, assim, surpreendente pra mim. E ele, simplesmente, tem uma função extremamente importante pra expressão desse elemento. Então, olha lá. Aqui a gente fez uma expressão do halos. Esse aqui é o halo global, que a gente chama, né? Ou seja, existem fragmentos que são comuns a todos os halos. Então, se a gente faz a expressão de halo global, a gente observa essa expressão. Mas, quando a gente analisa, faz uma transfecção e tira as 11 pares de base, né? Nós não conseguimos expressar esse elemento. Coisa muito curiosa. Muito curiosa mesmo. E aí, posteriormente a isso, nós vimos que você, não expressando esse elemento, né? Na verdade, você expressa, mas aí o que acontece? Só voltar aqui um pouquinho pra falar o seguinte. Quando a gente faz uma expressão num vetor geral, utilizando o PCDH, que é um vetor muito poderoso, você acaba conseguindo expressar esse evento aqui, certo? Só que o que acontece? Só pra gente entender essa questão. Quando você expressa ele, por mais que você expresse num vetor muito poderoso, né? A função biológica dele fica suprimida. Por quê? Aqui a gente tá avaliando a expressão dos níveis do RNA mensageiro da ECA, aqui na A, e na B, a gente tá vendo aqui a atividade da ECA nessa circunstância. Então, a gente não suprime a expressão, ela continua expressando, a expressão da ECA cai, e obviamente, se você diminui o teor de RNA mensageiro da ECA, o que se espera é que você diminua também a sua atividade. Foi isso que a gente observou. A atividade da ECA também cai aqui, quando você tem a presença desse elemento ali. Poxa, então, isso tá interagindo de alguma forma com outras coisas. E a gente vê também que esse elemento tem uma expressão autônoma. Se a gente coloca num vetor que não tem o segmento lá para induzir a expressão, no caso, a gente usou o PGTi's. O PGTi's, ele não tem um promotor de expressão, ele serve só apenas de clonagem. Mesmo quando você expressa esse gene, você faz a expressão dos elementos halo, você ainda tem uma expressão aqui significativa do halo Y5, tá? Só que você não consegue agora expressar autonomamente o halo sem as 11 pares de base, tá? Então, na falta das 11 pares de base, você não consegue expressar ele autonomamente. E, mesmo assim, você ainda tem, mesmo expressando autonomamente, você ainda consegue inibir a ação da ECA. E não só da ECA, mas também de outros genes que estão aqui próximos, né? Um tá ajusante, o outro tá amontante, é o gene da ECA. A gente pegou aqui, por exemplo, deixa eu só lembrar aqui os que a gente tinha pegado, o citocromo B561, que é um segmento que tá próximo à ECA, tá? Tinha um outro também que a gente tinha medido, mas a gente acabou não colocando esse resultado. E viu que ele vai inibir esse gene que tá próximo, inibe também, pelo menos, um gene que é o receptor B2 de sininas, que atua na ação, também tem a função equivalente, próxima aí do sistema calicreína-sininas, e que tem uma interação também com a via da ECA, né? Então, veja só. Aqui foi uma expressão generalizada, a gente não conseguiu quantificar a expressão local, porque a gente fez uma expressão citoplasmática com vetores, né? Então, a probabilidade de inibir vários genes é grande. Mas que a presença desse elemento pode inibir funções biológicas importantes. Regiões de genes que tenham esse elemento pode, de alguma sorte, fazer com que você bloqueie aquela região, e esse bloqueio pode ser benéfico para algumas coisas, mas pode ser maléfico para outras. Olha só, esse é um trabalho muito interessante que fala sobre a degeneração macular, né? Que é uma degeneração da estrutura da retina, né? Por conta do envelhecimento. E quando você produz este elemento, álux, lá na retina, a degeneração macular, ela começa a ficar muito mais intensa. E eles pegaram células, né? De estrutura da retina, e quando aumentaram a concentração de elementos álux, né? A viabilidade dessa célula foi diminuindo. Aí, posteriormente, eles publicaram outro artigo na CEL, mostrando esse mecanismo, que ele interage com o inflamassoma, enfim. Tem muita coisa interessante. Então, nesse ponto, você tem um segmento de RNA atuando e inibindo certas funções, mas quando ele vai para o citoplasma, ele pode atuar a estrutura do inflamassoma. E o inflamassoma ativo pode fazer com que você dê sinais para secretar uma série de citocinas pró-inflamatórias naquela região, e aí você lesionar o tecido. Muitas coisas importantes devem ser consideradas aí. E só para a gente terminar a nossa apresentação, rapidinho, falando dos RNAs longos não codificantes, tá? Que esse também é um trabalho, eu, assim, para mim, é um dos trabalhos mais espetaculares que eu li, né? Na minha vida. E ele mostra o seguinte, ele está analisando a atividade dos genes homeóticos. O que esses genes fazem? São genes que controlam a produção das estruturas corpóreas e de extremidades. Então, você está controlando a produção de dedos, dos pés, enfim. Produção, a formação, a parte embriogênica, né? Você está formando o corpo e os genes homeóticos fazem esse processo. E a regulação dos genes homeóticos, eu imagino, aí já é uma opinião minha, que seja a regulação mais complexa que exista na natureza. Porque essa regulação, ela depende muito de onde o gene está na cromatina e conforme a célula vai crescendo, ela vai avançando, a posição dela no espaço faz com que você iniba certas regiões do genoma. Então, eu digo posição no espaço, ou seja, se ela está aqui, posição no espaço, é uma coisa absurda. Ela vem para cá, o fato dela mudar de posição já faz com que alguns genes sejam inibidos e outros sejam ativados. E olha só, tem um RNA longo não codificante que chama o ROTIP, tem o ROTIP e o ROTAR, eles estão sendo muito estudados hoje, e eles participam em conjunto para poder, enfim, ter funções de controle biológico. Então, o que acontece? Onde está mais vermelho, mais intenso, significa que essa região é uma região ativa da cromatina. Essa região ativa da cromatina aqui, por sua vez, ela está próxima à região aqui do gene o ROTIP. Certo? O que acontece? Essa região aqui, o ROTIP, ele não está sendo expresso e o ROTAR, ele está sendo expresso aqui. Na ausência da produção do ROTIP nessa região, esse fragmento da cromatina fica ativo. Você vê que a atividade da polimerase aqui está bem ativa. Onde o ROTAR está ativo, a ação da cromatina está bloqueada. A célula começa a seguir o seu curso e fazer a diferenciação e formação das estruturas dos dedos, da extremidade que vocês estão vendo aqui. conforme vai avançando, o ROTAR vai ser inibido e o ROTIP vai ser ativado. E aí, o que acontece? A gente inverte, inverte o patamar e começa a observar que a região onde inicialmente a atividade da polimerase era maior, ela passa a ser inibida e outra região passa a ser mais ativada. Tanto é que, olha só na estrutura das extremidades aqui, a formação da região distal aqui do camundongo, eu sou péssimo em anatomia, então se eu falar alguma bobagem nisso vocês me perdoem. Mas enfim, a produção aqui dos membros das patas do bicho, o que você percebe? Na falta do ROTIP você tem um encurtamento dessa estrutura. Você tem encurtamento acho que tanto aqui da tíbia, da fíbula, se eu não me engano, você tem encurtação desses dois ossos, ou do úmero, não sei, não vou lembrar agora que o osso que é isso, mas você tem encurtamento de uma estrutura óssea de alongamento, tá? E a porção mais distal também tem esse encurtamento. Ou seja, esse gene controla, é um RNA longo, não codificante, que modula a cromatina e controla as funções biológicas na diferenciação, na estrutura da embriogênese para a formação dos membros. Então vê só a importância que os RNAs têm nesse processo. Certo? E aí, só para a gente encerrar, falando do que está em alta aí, tanto a vacina da Pfizer quanto a vacina da Moderna, não são RNAs não codificantes, claramente, mas eu decidi trazer essa informação para vocês. Por quê? Porque os RNAs, eles podem ser sintetizados, presumo eu, aí vou depender do posicionamento do pessoal, eu não conheço muito bem essa área, mas eu presumo que, tecnicamente falando, seja mais simples você conseguir sintetizar um RNA do que efetivamente uma proteína. As técnicas são distintas, elas são diferentes, provavelmente gastem também muita energia, mas existe uma certa facilidade na produção dos RNAs, isso se a gente for considerar os contextos biológicos. Eu posso fazer um sistema celular que expresse esse RNA e aí eu posso produzir muitos RNAs a partir de um modelo biológico. Síntese química eu já não sei dizer muito bem, mas o RNA você consegue produzir com bastante intensidade e por ser às vezes fragmentos pequenos talvez seja mais fácil também de purificar. E eles conseguiram determinar fragmentos, frações da estrutura da proteína spike do coronavírus e colocar isso no RNA, colocar dentro de uma estrutura lipídica, um lipossomo, que isso vai chegar no citoplasma, vai ser reconhecido pelos ribossomos das nossas células, vão produzir a proteína spike modificada claramente para que ela seja secretada e não encorem absolutamente nada e aí por sua vez ela seja reconhecida pelo sistema imune, seja endocitada, processada e ir lá parar no MHC de classe 1, de classe 2 para ter reconhecimento dos linfócitos T, CD4 e CD8 e aí você gerar uma resposta imune bem interessante. Uma coisa legal nessas vacinas é que se ocorrem mutações você determina onde ocorrem essas mutações e por sua vez modifica o RNA e essa modificação ela pode ser feita mais facilmente do que, por exemplo, você tentar atenuar o micro-organismo ou tentar isolar o fragmento da peptídeo que está mutado, enfim, tem uma série de facilidades e tem uma eficácia vacinal espetacular, né? Quando foi lançada é uma vacina que ela foi lançada há pouquíssimo tempo, as vacinas da COVID elas foram lançadas em tempo recorde e você tem aí uma eficácia pelo menos com a cepa original do coronavírus de 95%. Com a Omicron aí esses efeitos eles já caíram drasticamente mas com o reforço vacinal isso sobe de novo até para 92%. Então você vê aí que os RNAs eles têm um papel fundamental nas funções como um todo. Tá bom? E aí a gente conclui basicamente que os RNAs desempenham diversas funções biológicas a gente falou bastante sobre aqui nessa apresentação né? Terapêuticas do futuro tem foco no RNA não somente o RNA mas o RNA ele é um componente de terapêutica do futuro né? E o campo de pesquisa sobre as funções do RNA se mostra muito promissor principalmente para quem trabalha na área básica né? Então você pode pegar a segunda conclusão e a terceira e juntar para fazer né? A medicina translacional ou seja você tira do básico e joga para a clínica tem muita coisa surgindo aí e com essas evoluções tecnológicas nós temos muita coisa a pesquisar muita coisa a entender e eu acho que vale muito a pena saber como os RNAs funcionam como é que eles atuam bom? Então o que eu tinha para falar para vocês é isso só fazer um pequeno merchan autorizado aí pelo nosso pelo pessoal da sinapse sobre a escola de ciências da vida que é o meu canal no youtube para quem não conhece basicamente é um canal voltado para ensino superior da área da saúde tem alguns conteúdos lá já disponíveis eu estou mudando um pouco o enfoque também estou adicionando ensino médio também mas basicamente são aulas de contexto básico para quem está na graduação também muitas vezes já recebi mensagem de quem prestou prova para mestrado até para doutorado e conseguiu utilizando como base algumas aulas estudar para passar nessa prova então quem puder quem tiver disponibilidade aí pode seguir a gente lá no youtube no instagram no tiktok tiktok eu não estou usando muito é mais instagram e youtube mas se quiser seguir no tiktok será sempre muito bem-vindo e aí você só joga lá no youtube escola cvi tudo junto e você encontra aí essas informações aí no mais obrigado mais uma vez pela paciência pela audiência e pela atenção de todos vocês estou aberto aí a perguntas questionamentos críticas enfim obrigado pela aula fernando mais uma vez muitíssimo obrigado pela presença pelo aceite do convite e obrigado pelos elogios que você teceu no início da apresentação é recíproco eu também te admiro muito como pesquisador e tem uma pergunta que eu vi aqui no chat que foi feita foi feita pelo Guilherme mas eu acho que ele já falou que já foi respondida durante a apresentação aí ele já foi respondida mas vamos lá ele fala assim no entanto no caso de regiões não codificantes ou de RNA estruturais 3D poderiam atuar como um fator de transcrição o fator de transcrição seria o fator que a gente coloca para fazer a síntese dos RNAs de um modo geral os RNAs não codificantes eles não atuam necessariamente na indução até onde eu conheço na indução da expressão gênica normalmente a indução ela é feita ativação de alguns promotores específicos e aí sim você tem essa indução o que normalmente acontece é que esses RNAs eles têm mais função de regulação então é mais ação inibitória do que necessariamente uma ação ativadora de transcrição a regulação da transcrição então é mais ela tem um papel mais inibidor que é a regulação para não ter se você não tem essa regulação você começa a expressar loucamente um monte de coisa na presença de uma série de fatores de transcrição isso não pode acontecer a célula tem que ter essa regulação e esse processo de regulação os RNAs não codificantes vários deles tem esse processo de regulação mais alguém tem alguma pergunta o Guilherme está agradecendo pessoal fique à vontade não se inibidor pode perguntar se tiver dúvida se ele souber responder André quer falar alguma coisa André agradecer super aula estava aqui assistindo também parabenizar por essa iniciativa de distribuir conhecimento talvez esteja aí uma das lacunas a gente a gente a gente quando está aqui desse lado há tanto tempo lidando com a parte de produtos a gente oferece produtos que são extremamente técnicos não tem como a gente não se envolver com um certo grau de conhecimento a gente está muito mais voltado para as técnicas do que para a pesquisa propriamente dita mas às vezes a gente tem que entender o conteúdo o conteúdo científico tanto é que a gente tem assessores científicos como o Pedro Paulo e a gente já vem tendo esse cargo há bastante tempo dentro da empresa porque é é fundamental entender o que o cliente faz o que o cliente precisa para poder para poder ajudá-lo na escolha para poder ajudar ele a a escolher o produto certo então assim é é muito interessante eu também já fui um aluno de pós-graduação há bastante tempo atrás então e a gente sempre conviveu com o ambiente acadêmico é e uma coisa que a gente percebe muitas vezes são lacunas né então veja bem você está trabalhando quando eu comecei a fazer minha pós-graduação a maior parte do que do que eu fazia na pós eu não tinha visto na graduação porque não existia certo porque até ser consolidado em livro e texto foram décadas ou décadas sei lá três anos quer dizer foi dentro do do range de uma década e hoje em dia cada vez mais rápido né então já foi o tempo que a gente pegava aquele molécula bela de Atecel e aí lia estudava aquilo e já estava lindo hoje em dia hoje em dia é bom é bom estudar livro e texto mas a maior parte dos cursos vai no paper e aí quando você cai no paper ou na prática do laboratório você acaba caindo em certas lacunas que são questões que não estão bem que você não que não estão bem evidenciadas né então esse seria o meu comentário da minha observação ao longo de todos esses anos as pessoas aprendendo na prática teorias que não existiam que elas têm que aprender simultaneamente com a prática então tem aquela história do seminário do laboratório que todo mundo cada um lê um paper né imagino que isso ainda ocorra é uma coisa que muita gente tinha resistência ah mas meu Deus eu tenho que ler paper eu tenho que fazer meu experimento falei claro eu pensava fazer experimento ler paper né e ficar ligado na teoria por trás dos produtos porque cada vez os produtos estão mais teóricos né então eu lembro da época que a gente fazia um inventário de todos os reagentes os sais que ficavam na estante do laboratório gente isso não existe coisa que estava há 10 anos sei lá não existe mais esse negócio né não existe deixa eu fazer um adendo faça ano passado em 2021 quando eu fiz o pós-doutorado eu fui supervisor no laboratório e a gente teve que inventariar todos os reagentes anticorpos então isso ainda é feito e em relação aos papers até 2017 pelo menos que era quando eu estava no doutorado no laboratório da Unifesp a gente tinha duas reuniões semanais para a leitura de paper a apresentação de um paper para o grupo então legal isso existe sim com certeza isso ainda não existe que bom porque o que as vezes eu escuto de profissionais como o Pedro é que existem que existem lacunas né essas lacunas podem ser muito bem endereçadas por iniciativa como a do Fernando porque aí você e eu vejo que é popular esse webinário nós vamos divulgar muito né vamos repetir webinários com esse tipo de qualidade com esse tipo de aprofundamento porque é um webinário que é interessante para para muitas para muitas digamos muitos níveis de experiência por exemplo eu aprendi a entender as coisas mais no macro né então vi coisas bem bacanas nessa aula foi bem elucidativa se a pessoa é especialista naquilo às vezes uma aula genérica né digamos assim é muito bacana porque a pessoa desenvolve ferramentas para mergulhar na sua questão específica exata que seja microRNA que seja outros não codings RNAs né então mais uma vez aí parabéns pela iniciativa do Fernando de trazer conhecimento e é uma coisa que está alinhada com a gente com os webinários do Pedro Paulo que eu sempre falo olha a gente precisa ensinar então assim é o Western Blot vai do começo vai do começo porque pode ter aquele aluno que acabou de entrar e alguém falou para ele fazer o Western Blot e a gente sabe a correria que é o laboratório e que às vezes as pessoas existem aqueles anjos que ensinam mesmo o cara para para tudo que ele está fazendo pega o aluno iniciante ensina tudo de verdade o Fernando devia ser assim Pedro Paulo muito provavelmente devia ser assim também mas a gente vê que às vezes não é bem assim né então ó está aqui vai fazer esse caderno vai fazer esse protocolo e tal e aí às vezes a pessoa chega para nós e fala não mas é que aqui está no caderno eu falei assim poxa bicho esse caderno não bate nem com o manual do produto né Diagon socorro né aí a gente tem que pegar e começar reboot né começa lá do começo assim ó esse produto tem o manual aqui foi esse produto tem nome e endereço nome e sobrenome e endereço tem manual esse caderno bacana alguém fez esse caderno mas não está muito batendo né então o que a gente pode fazer dentro do manual que a gente é obrigado a seguir né então esse é apenas um singelo exemplo né diante da da importância também que eu acredito do aluno ter um conhecimento mais aprofundado né então se seja um estamblote que é uma técnica seja esse assunto de hoje super bacana é desenvolvido né que pode levar as pessoas assim a inspirar as pessoas a ler mais papers né a ler mais assuntos e ler mais e nem sempre ficar naquela história de ler só aquilo só aqueles papers do seu trabalho da sua pós-graduação né a gente sabe que o pessoal às vezes na qualificação é super criativo super legal né começa eu já vi histórias incríveis que a gente pediu para deduzir a equação de Michael Smenter já estou começando para falar aqui né quem sabe dessa história sabe mas assim até lembro da pessoa que é uma baita pesquisadora de hoje na qualificação dela pediram para deduzir a Michael Smenter né então assim você nunca sabe o que vai surgir na qualificação na admissão da tese então assim às vezes é muito bom você ter você ter uma visão mais geral para também saber se virar e etc né então então é isso puxa é inclusive eu recomendo que o pessoal visite o YouTube do Fernando né a gente vai a gente agora começou essa parceria toda vez que tiver posto interessante do Fernando eu vou dar o forward vou tocar para frente a gente vai tocar o pessoal da empresa vai né eu achei tão legal eu gostaria de repetir e a próxima nós vamos fazer uma divulgação muito melhor a pessoa do marketing está aqui do meu lado a Laura me deu a bronca puxou a orelha porque tinha que ter divulgado mais nós vamos divulgar mais inclusive vamos divulgar este webinário gravado este webinário gravado nós vamos nós vamos divulgar mais e mais para atingir o número maior de pessoas que às vezes não pôde assistir esqueceu se registrou e esqueceu ou de repente a agenda mudou não pôde né de qualquer modo né de repente naquele dia lá o orientador falou assim mas não era hoje que a gente ia debater aí o aluno fala é claro é lógico que era hoje que a gente ia debater vamos debater esse momento é importante né que às vezes estão esperados pelo aluno então tá então drop off tudo que tem pela frente e senta com o pesquisador com o orientador para ver então tem N motivos que a pessoa pode não ter visto mas a gente vai insistir para que o pessoal veja esse webinário gravado e quem sabe a gente ainda consegue repetir esse ano com muito mais divulgação para que as pessoas comecem a usar esse tipo de ferramenta que existe na rede esse tipo de ferramenta que é tão importante para as pessoas essas essas aulas aula mesmo então muitas vezes você precisa de uma aula a primeira coisa que eu falo às vezes para o Pedro Paulo ou para o Alex ou para qualquer pessoa com quem eu trabalho eu falo assim para tudo e você vai me dar uma aula sobre esse negócio o Alex na automação Pedro Paulo todas essas coisas que ele faz mas você parou parou porque eu já não entendi eu posso entender mas eu não entendi então vamos fazer uma aula aí eu sento humildemente a pessoa me dá aquela aula e a partir dali a partir dali a gente começa a debater ou ter ideias relacionadas às nossas atividades num patamar produtivo não é de igualdade mas um patamar produtivo se eu estou envolvido e sei elementos que eu não sabia antes eu tenho condição de lidar dar sugestões que é aquela história o Alex chega com uma questão Pedro chega uma questão se eu não consigo estar engajado para saber detalhes eu falo o que eu vou poder ajudar você aqui mas ao contrário com informação eu falo assim bom diante do que você me informou podemos ter a opção A, B e C isso é o que muitas vezes um gestor precisa para ter horizontes para ter para poder realmente ser eficaz você não vai querer entrar num negócio que você não está sabendo e começar a dar opinião não faz o menor sentido pelo menos para mim então o que era um elogio virou um discurso é melhor deixarmos por aqui e uma hora dessa eu pego uma live só para mim a gente organiza uma live só para mim para falar dessas coisas que estão ligadas à minha atividade que é a gestão de empresa então gente comentário agradeço bastante o seu comentário tenho só o Marcelo agora o Marcelo deu uma levantadinha na mão Marcelo pode abrir o seu pônei pode falar Marcelo por gentileza Olá Fernando bem Marcelo obrigado pela foi muito legal muito boa eu sou leigo um pouco leigo nisso minha formação eu sou tecnólogo em radiologia médica depois eu fiz uma especialização em biologia molecular e citogenética então assim um pouquinho fora eu não fui para a bancada nada disso então a minha dúvida é a seguinte nessa questão dos vários RNAs dos não codificantes e tudo mais como que é feita a extração você extrai o RNA total para depois separar não sei se é assim que é feito e como que você depois diferencia um RNA do outro e separa eles como que é feito isso sim é uma pergunta extremamente interessante normalmente nós usamos algumas técnicas dentro da biologia molecular com base nas próprias premissas e fundamentos da biologia molecular então assim a extração primeiro respondendo a parte da extração a extração ela é geral você faz uma extração de todos os RNAs da célula e a purificação você pode purificar todos os RNAs também então você extrai e purifica como você pode selecionar eles especificamente mas como é que a gente consegue pegar um RNA e não pegar outro basicamente a gente vai usar a premissa da biologia molecular simples adenosina pareia com uracila citosina pareia com guanina se você conhece a sequência do seu RNA você desenha um molde complementar aquilo que você quer e coloca por exemplo numa coluna de filtração e aí você coloca lá você faz uma centrifugação essa força de interação faz com que os RNAs que você queira selecionar se grudem ali e aí você joga fora o resto e separa só aquilo que você quer mas se você não tem essa possibilidade você pode desenhar o que a gente chama de primer o que é o primer o primer é um fragmento pequeno de nucleotídeo normalmente ele é feito de DNA normalmente porque é mais estável e aí você pega esse primer esse primer ele vai se anelar com o RNA de interesse seu tá e quando ele anela você pode fazer o que a gente chama de DNA clone que é o cDNA então você desenha por exemplo a sequência lá é A, U, U, C, C, G, G tem essa sequência aí você vai desenhar as bases complementares a isso pra poder grudar nessa região que você quer tá e aí pra fazer a expressão se o RNA por exemplo for muito longo se ele é muito longo você não precisa desenhar um primer gigantesco você desenha um primer de 20 mais ou menos bases que de 20 a 25 bases mais ou menos você já tem uma precisão muito grande é muito difícil você encontrar no genoma inteiro mesmo que ele tenha 6 bilhões 3 bilhões de nucleotídeos 6 bilhões que são 3 bilhões de bases de base é muito difícil você ter uma região que tem 25 bases idênticas repetindo várias vezes isso aí é muito 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 difícil então até 25 mais ou menos de 20 a 25 você tem uma precisão muito grande e aí você consegue purificar fazendo o DNA clone e depois fazendo um PCR pra amplificar esse segmento aí você faz a reação em cadeia da polimerase que são as técnicas de biologia molecular que a gente usa com bastante frequência mas é mais ou menos isso e pra você conhecer eles pra você ter essas sequências e tudo mais como que foi feito foi feito por sequenciamento de nova geração foi feito por Sanger então assim se você sequencia por exemplo se você tem o genoma sequenciado então você tem lá a região genômica inteira sequenciada isso que foi lá o experimento de 2000 os sequenciamentos mais primitivos você conhecendo a região você automaticamente consegue saber o que você está procurando agora você está procurando você não conhece aquele micro RNA os sequenciamentos que são feitos hoje aí o Pedro ele pode explicar até melhor do que eu porque ele está mais inserido nisso do que eu eles são feitos de fato por sequenciamento de última geração que são aqueles feitos assim você faz em um dia um sequenciamento do genoma inteiro mas você pode separar os RNAs de um modo geral jogar no sequenciador se você não conhece o que está sendo o que está acontecendo ali e aí você vai ter uma série de sequências aí depois é você ir garimpando e garimpando essas informações mas hoje a quantidade de banco de dados que você tem de material já produzido fica bem fácil você identificar e normalmente você pode identificar às vezes até com base no seu alvo então você tem lá um gene X e esse gene parece que está sendo inibido por micro-RNA bom se ele está sendo inibido por micro-RNA qual que é a sequência que a gente chama de UTR-5' que é a região não traduzida que fica lá no 5' tem uma sequência assim então pode ser que exista entre aspas um micro-RNA pode ser que exista mas pode ser que não mas se for micro-RNA pode ser que tenha um micro-RNA que gruje naquela região já se sabe que os micro-RNAs eles se ligam predominantemente na UTR-5' lá no comecinho do gene então você pega essa sequência faz ela invertida e vê se tem alguma coisa parecida com isso nesse montante de RNAs que estão sendo produzidos se tiver uma coisa muito parecida aí você pode ir escalonando essa investigação mas é mais ou menos assim também acho que foi respondido né Marcelo interessante muito obrigado pela explicação é que assim como o André disse a gente tem a cabeça meio de vendedor também a gente fica pensando nas ferramentas que a gente tem para oferecer e o que a gente pode fazer com as informações mas muito obrigado não assim é até só para complementar Marcelo e por isso também que eu faço os vídeos na Escola de Ciências da Vida porque às vezes você tem um conhecimento técnico sobre uma extração sobre uma sequenciamento enfim seja lá qual for esse conhecimento técnico mas é necessário o conhecimento do conjunto porque vou procurar esse microRNA mas para qual finalidade para qual tipo de tecido qual as funções biológicas que precedem por exemplo o surgimento desse microRNA então existem uma infinidade de coisas antes de você aplicar a técnica para você formular a sua hipótese e com base nessa formulação você chegar onde você gostaria de chegar entendeu às vezes a gente foca muito na técnica na técnica não que isso não seja importante pelo contrário técnica é fundamental se você faz a técnica errada segue os protocolos errados você vai ter os resultados todos enviesados mas mais do que isso não adianta nada você também ter uma excelente técnica que nem você ter um machado extremamente afiado e não saber bater para cortar a madeira então você precisa saber o que você vai fazer a maneira e isso tudo está dentro do entendimento do método científico e entendimento também das ciências básicas então tem um monte de coisa aí que a gente fala sempre são todas as apresentações sempre vão ser sempre recortes a gente nunca vai conseguir vislumbrar tudo bom Fernando acho que tem mais alguma pergunta acho que é isso não vejo nada não Fernando a gente agradece bastante a sua atenção foi um excelente webinário eu acho que realmente como o André falou a gente tem que visitar um pouco mais o seu site eu acho que o pessoal tem que visitar bastante que é bem legal e a gente agradece bastante e vamos ver se uma próxima vez a gente podemos fazer novamente uma nova live estou à disposição muito obrigado mais uma vez pelo convite é uma honra uma alegria estar com vocês obrigado Fernando obrigado gente valeu obrigado a todos um abraço obrigado abração obrigado obrigado tchau 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 tchau